O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais pra cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos mortos, dos justos. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 22º domingo do tempo comum. E então, somos convidados a observar a virtude da humildade. Hoje o Senhor, portanto, já há alguns dias nos ensinava a importância de se colocar não somente ao serviço, mas também observar a vivência do Evangelho através das nossas ações, a permitir que o Evangelho ecoasse nas nossas ações, nas nossas palavras, além simplesmente dos nossos corações e pensamentos. A percebermos onde estava o nosso tesouro, que se encontra, segundo nós mesmos, nos céus. Portanto, a liturgia de hoje nos quer mostrar que, ainda que nossos corações comecem a ser elevados, ainda que consigamos nos apercebermos, buscando tesouro nas coisas do alto, também precisamos estar atentos que precisamos ter pés no chão, reconhecermos quem verdadeiramente nós somos. Percebam que tudo percebemos em relação a nós acerca de comparações. Se eu for me comparar, por exemplo, com alguém que seja traficante, ou quem sabe alguém que mata, assassina, um psicopata e coisas do tipo, certamente vou falar, ah, eu sou bem melhor que esse aí. E certamente vou até me vangloriar por conta de coisas semelhantes. Agora, nós precisamos nos comparar diante de Deus e diante dos santos. Aqui eu coloco um exemplo, o meu próprio exemplo, eu enquanto sacerdote. Se eu me apercebo, por exemplo, e me comparo com um mau sacerdote, um corrupto, um que não faz e não cumpre os ensinamentos de nosso Senhor, que agem na hipocrisia ou coisa do tipo, vou falar, olha, eu sou um bom sacerdote. Agora, se eu me comparar ao santo sacerdote, São João Maria Vianney, São Padre Pio, São José Maria Escrivá, São Maximiliano Maria Colbi, aí eu vou falar, poxa, eu ainda falta muito. Estou um mau sacerdote. Eu preciso buscar a fidelidade do sacerdócio. Eu preciso da graça de Deus para que eu consiga operar o meu sacerdócio, de fato, segundo aquele ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós precisamos estar atentos a isto. Me comparar segundo aquilo que verdadeiramente precisamos estar comparando. E se eu quero ser santo, se eu quero ser perfeito, se eu quero me encontrar em Deus, eu preciso me comparar com aquilo que é santo, com aquilo que é perfeito, com aquilo que está em Deus. Portanto, isso faz com que sejamos humildes, com que verdadeiramente nos humilhemos, com que verdadeiramente nos observemos que somos pecadores, somos criaturas e que somos necessitados do Senhor. Por que a igreja o tempo todo vem nos ensinando e vem renovando algo que é bastante importante? Deus é infinita misericórdia. Quando nós afirmamos isso, tem uma outra coisa que está implícita. Se Deus é infinita misericórdia, quer dizer que eu sou quase que infinitamente miserável. Se Deus precisa não se cansar de se perdoar a cada um de nós, quer dizer que nós não nos cansamos de pecar. Então, por isso, eu preciso estar atento. Quando essas afirmações nós colocamos, algo ou outro já está implícito. Tenha algo escrito nas entrelinhas que eu preciso estar atento. Por isso, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos quer recordar e meditar estas palavras. A primeira leitura que ouvimos hoje, retirada do livro do Eclesiástico, diz assim, Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Já perceberam algumas pessoas que são até generosas, são até muito caridosas, ofertam de modo muito generoso para com o mais necessitado, para com o mais pobre. É até tudo isso, mas é uma pessoa muito amarga de coração, grossa. Qualquer coisinha sai dando patada em todo mundo. E aqui está dizendo, realiza teus trabalhos com mansidão e serás mais amado do que um homem generoso. Tem pessoas que fazem, que não são tão generosos assim, mas agem com mansidão, com caridade. Agem com este carinho para com o outro. É atencioso. Não é isso? E nós vamos percebendo que gostamos mais, amamos mais esta pessoa que age na caridade, com cuidado, com uma forma atenciosa, do que aquele que mesmo sendo generoso, é uma pessoa grossa, é uma pessoa carrancuda e coisa do tipo. Claro que se a gente tem as duas virtudes, melhor ainda, né? Se nós conseguimos ser generosos e mansos. Mas, nós precisamos estar buscando cada vez mais, e o cristão precisa observar isso, irmãos. Que somos e devemos ser, dia após dia, mais humildes. Por quê? Porque isso é imitar Cristo. Cristo, sendo Deus, não se apegou ciosamente, diz uma carta de São Paulo. Não se apegou ciosamente, ou seja, não agarrou e ficou lá preso. Não. Ele não se apegou ciosamente à sua divindade, mas nasceu humilde, né? Numa estrebaria. Foi colocado num coxo. Irmãos, este Deus poderoso, forte, grande e mortal, se colocou, se dignou a nascer de uma criatura sua. E mais, colocado numa estrebaria, em meio a animais, abandonado pelos seus, escondido de alguma forma, não foi colocado em grandes palácios, e depois sendo colocado num coxo, depois, vivendo como estrangeiro no Egito. Este é o nosso Deus. Vivendo por 30 anos, escondido, lá na carpintaria de José. Depois, assassinado, martirizado no alto de uma cruz, igualmente humilde, sem dignidade alguma. Geralmente nós vemos o crucificado, né? E geralmente ele está com um paninho, né? Sobre as partes íntimas. Mas naquela época, muito provavelmente, como todos os crucificados, eram expostos exatamente inteiro, exatamente para humilhá-lo cada vez mais, tirar todo tipo de dignidade. E o Senhor, ainda assim, sendo grande, forte, poderoso e mortal, fez tudo isso em nosso favor. É por isso que nós precisamos ser imitadores do Cristo. É por isso que precisamos buscar fazer com que a vida de Cristo cresça em nós. E nós diminuamos. Depois, o próprio Senhor Jesus vai nos recordar, não é? Que o maior dos homens nascidos de mulher era João Batista. E João Batista, quando encontra com Jesus, aponta Jesus e diz, É necessário que ele cresça e eu diminua. Como pode? A lógica do mundo é totalmente diferente da lógica de Deus. O maior dos homens nascidos de mulher diz que é necessário que ele cresça e eu diminua. A ponto de, verdadeiramente, quase São João Batista ser esquecido. Quase ser deixado para trás. Também ele martirizado, também ele não deixando de pregar a verdade. Continua ainda o livro do Eclesiástico. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. E assim encontrarás graça diante do Senhor. Como foi a bem-aventurada Virgem Maria que entendeu muito bem isso, não é? O Senhor, o Poderoso, olhou para a humildade de sua serva. Olhou para a humildade, olhou para a pequenez, olhou para o escondimento. E a própria Virgem Maria ainda, no seu cântico, no Magnífico, também recorda e diz, e nos lembra, nos faz vivenciar exatamente isso. Que o humilhado, o pequeno, seria exaltado, enquanto o grande, o exaltado, seria humilhado. Porque diante do Senhor, todos aqueles que se portam com o peito estufado, este seria humilhado. E ainda continua, muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Ele revela seus mistérios. O Senhor vai se revelando cada vez mais aos pequenos, aos humildes, aos que, segundo o mundo, não são tão sábios. O Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, certa vez, ele dava aula na faculdade, de doutorado, mestrado. Ele tem nove doutorados. Então, uma pessoa em questão de intelecto, muito sábia. Mas também, espiritualmente, muito sábia. Por quê? Porque, certa vez, então, ele dando aula, ele caminhando pela faculdade com alguns dos seus alunos, ele encontra uma capelinha e faz uma genuflexão, mas vê uma senhora lá rezando, ajoelhada dentro da capelinha. E, então, ele aponta para a senhora e diz para os seus alunos, Ela entende mais de teologia do que eu. Por quê? Estava diante do rei dos reis, estava diante do senhor dos senhores. E ela reconhecia que aquele que estava preso dentro dos sacrários, pequeno, frágil, humilde. Na sua pequenez, fragilidade e humildade. Então, precisava ser engrandecido, precisava crescer na vida dela. Continua. Pois grande é o poder do senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Como que Deus foi glorificado na vida de Nossa Senhora, não é? Exatamente porque ela se colocou humilde. Para o mal do orgulhoso, não existe remédio. Pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Já perceberam que, às vezes, uma pessoa tão orgulhosa, tão soberba, tão vaidosa, que a gente pode explicar, mostrar para ela o seu orgulho, mas não tem jeito, por quê? O orgulho está enraizado no seu coração. Não tem jeito. Por isso, irmãos, não permitamos que isso aconteça conosco. Arranquemos essas ervas daninhas que destroem a nossa vida, destroem o nosso coração, destroem a oportunidade de vida feliz verdadeiramente. E aí, nós chegamos ao Evangelho de hoje, né? Veja o que nos lembra o Senhor. Primeiramente, ele foi convidado por um fariseu a estar na sua casa e ali almoçar, né? Para comer na sua casa. E eles observavam Jesus. Acontece que Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, a primeira coisa que precisamos estar atentos é que Jesus notou, Jesus observa as nossas ações, né? Imagina tantas pessoas que foram convidadas e ele observando, né? Veio que de longe, como que era, e as pessoas iam chegando e iam escolhendo os primeiros lugares, iam escolhendo aqueles lugares mais próximos, né? Do lugar onde certamente iriam servir o alimento, ou coisa do tipo, né? Os lugares que seriam reservados para pessoas mais importantes. Aí o Senhor, então, conta uma parábola. Para imaginarmos um casamento. Imagina que no casamento, você chega, você nem é tão próximo assim dos noivos, só foi convidado, talvez, né? Por consideração ou coisa assim. E aí você fala, ah, eu vou sentar lá perto de tal lugar, pertinho dos noivos. E se esquece que tem os padrinhos, que tem os pais, que tem não sei quem. Não é isso? Pois bem, pega-se e assenta lá, aí chega alguém depois e diz, olha, você tem que dar um lugar, um espacinho aqui, porque aqui é o lugar dos padrinhos, porque aqui é o lugar dos noivos, porque aqui é o lugar dos pais. E então você precisar sair, precisará sair, e será um motivo de frustração, será motivo de vergonha, né? Imagina todas as pessoas olhando para você, sendo pedido para sair daquele lugar, ou coisa do tipo. Mas também seria o contrário, imagina que você, tomando o último lugar, então, também seria convidado, olha, amigo, eu gosto muito de você, venha mais próximo, tem um lugar aqui sobrando, será motivo de honra. Mas, o que o padre gostaria de focar um pouco mais a atenção é na segunda parte deste Evangelho. que diz assim, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Muitos de nós, geralmente, vivenciamos uma coisa chamada recompensa. Eu faço, se você fizer algo em troca, em favor de mim. Eu sou fiel, se o outro for fiel. Quando eu descubro, que alguém não foi fiel com tal coisa, com alguma situação, eu vou lá e faço a mesma coisa, por vingança, por soberba, porque não tive a recompensa. Irmãos e irmãs, nós não precisamos e não temos de agir, conforme as ações erradas dos outros, porque geralmente nós não fazemos isso, em relação ao bem, necessariamente. E por isso somos convidados a percebermos, como estamos vivendo, o Evangelho de Jesus Cristo, como temos imitado, o Evangelho de Jesus Cristo. Será que verdadeiramente, temos esmagado o orgulho em nós? Será que realmente nós somos capazes de dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim? Tenho certeza que nos falta muito. A questão é, quanto tenho me esforçado para isso? Quanto tenho permitido que Cristo cresça e eu diminua? Quanto tenho feito, para que verdadeiramente o Evangelho encontre espaço na minha vida? Há alguns domingos atrás, nós cantávamos algo na missa, no momento da comunhão, quando era aquele Evangelho do homem rico, que teve uma grande colheita, derrubou o seu celeiro, construiu maiores, e depois então, o Senhor diz, louco, ainda hoje, tua vida será solicitada. E aí nós cantamos esta música, como música de comunhão, e a segunda estrofe, que o padre, eu me lembro que eu pedia, para a gente cantar de novo, diz um pouco isso. O meu reino se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não convides amigos, irmãos e outros mais. Saia à rua, procura de quem, não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será, por Deus. E aí nós vamos fazendo e percebendo, como temos vivido isto? Será que realmente temos ofertado? Alguém que bate a nossa porta, geralmente nós tendemos a questionar, será que vai comer mesmo? Será que é para comida? Será que, o que vai fazer com esse dinheiro? Será que realmente está fazendo, aquilo que deveria? E nós vamos permitindo, que o julgamento cresça em nós, e paute a nossa caridade. Paute a nossa generosidade, a nossa mansidão. E tratamos até essas pessoas com desprezo, com indiferença. E aqui entenda, não somente pessoas famintas, mas também de todas as espécies. Às vezes uma palavra de conforto, talvez uma palavra de correção, isso tudo é obra de misericórdia. Irmãos, precisamos permitir, e entender como fazer com que as obras de misericórdia, sejam as nossas ações diárias. Eu não tenho que fazer as obras de misericórdia, somente para permutar, a minha falta, na sexta-feira, e acabar comendo carne, e aí eu vou pesquisar, como que eu posso permutar, com uma obra de misericórdia. A obra de misericórdia, tem que ser praticada todos os dias. dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento, dar de vestir ao nu, enterrar os mortos, rezar por aqueles que necessitam, especialmente também as almas do purgatório, dar bom conselho, e ainda tem gente que fala assim, ah, se o conselho fosse bom, se vendia. Por isso mesmo, é uma obra de misericórdia, dar bom conselho, oferecer de graça. E nós não permitimos, que a humildade, a humilhação, quando a gente passa por um momento de humilhação, a gente geralmente faz com que, fiquemos irritados com isso, reclamamos com Deus, murmuramos contra Deus, falando, Senhor, eu sou fiel, faço isso, faço aquilo, revo a missa, rezo todo dia, e é isso que o Senhor, e é assim que o Senhor me trata, é assim que o Senhor me faz, não é? Irmãos e irmãs, precisamos estar atentos. Certa vez, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, ela estava indo abrir um convento, numa outra cidade, e ao estar indo, elas estavam de carroça, estava com muita chuva, muita chuva, e então, a carroça, meio que atolou, e tombou um pouco assim, e as freiras caíram para fora da carroça, algumas delas. Imagina então, aquele momento, as freiras todas delameadas, chuva, provavelmente, talvez um pouco mais escuro, e assim por diante, ela começou a murmurar contra Deus, falou, Senhor, olha, eles estão a seu serviço, a seu trabalho, e é assim que o Senhor nos trata, é assim que o Senhor trata aqueles que, né, estão colocando a seu serviço, e aí, o Senhor responde a Santa Teresa, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos, e ela então responde, não é à toa que tem, estão poucos. Irmãos e irmãs, verdadeiramente, se queremos ser amigos do Senhor, precisamos estar dispostos à humilhação, porque Ele se humilhou primeiro, porque Ele se fez pequeno primeiro, porque Ele se colocou escondido primeiro. Eu convido que vocês, durante esta semana, rezem com a ladainha da humildade, porque muitas vezes, até o fato de a gente vir à missa, nos faz orgulhosos, orgulhosos, né? Junto à nossa família, com alguém, pega e nos aponta, diz, olha, pede para fulano de tal, porque ele reza bastante, a gente vai enchendo o peito, por conta disso, a gente se considera já santo, mais do que os outros, porque a gente sempre se compara, em relação àquele que está inferior. Como o padre disse no início da humilha, há um psicopata, há um doido, há isso e aquilo outro, mas não, mas nos esquecemos, de nos comparar aos santos, e aí, se nos compararmos aos santos, a gente percebe, que está muito distante ao caminho, muito longe ainda, e que precisamos nos esforçar verdadeiramente. Que a bem-aventurada Virgem Maria, intercedendo por nós, nos alcance a fidelidade, a perseverança, a vigilância, mas de modo especial, a virtude da humildade, para arrancar, esmagar em nós, o orgulho, a soberba, e a vaidade. Profecemos nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Queremos rezar, nesse momento, com as nossas preces, pedindo a São Miguel, que nem nome tinha, porque, de fato, se colocava humilde, né, Miguel quer dizer, quem como Deus, ou seja, nem tem um nome, né, não tem o significado do seu nome, propriamente para si mesmo, pedindo então a Ele, que possa fazer crescer em nós, a virtude da humildade, vamos fazer a nossa quaresma, rezando então, a ladainha. Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Jesus Cristo tem de piedade de nós, Jesus Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, aprende-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, Para que sejamos dignos das Suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, E concedei-nos por intercessão de São Miguel, A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.